O jogo do Tiradentes com o Juazeiro é aqui ou lá? O Ceará ganhando um e empatando o outro, ele não vai depender de resultados. Agora ganhando um e empatando o outro, já está dentro. Vou falar em estar dentro, já está dentro. Come farias, comecei a serra comércio, come farias. Não, não. Come farias, esquece que você comeu, meu filho. Está matando o povo, meu filho. Seu Jereba, como é de rei, como é? Rapaz, agora eu não quero mais saber dessas coisas não, rapaz, me disse. Qual é a diferença do novo para o rei? O rei para o novo? É, um é... E o outro? Não, um é coxadinho, o outro é frouxinho. Vixe, Maria. É isso, Jereba. A pita. É isso, Jereba. Um abraço, muito obrigado pela honrosa preferência. Aí vem João Inácio Júnior com o programa de maior audiência do Rádio AM. Escuta só, olha a manchete aí. Atenção. Violência contra mulher. Em menos de vinte e quatro horas, duas mulheres assassinadas. Vixe. E atenção. Uma e três. Uma hora, três minutos em Fortaleza. Olha o tarado golosinho. Olha o tarado golosinho. Caso estranho de duplo estupro. Um cara acusado de estuprar duas mulheres ao mesmo tempo, na mesma hora. Vixe. E muito mais pra você, aqui, no programa. Atualidades esportivas. Oferecimento para todos. A sorte é sua, a opção é para todos. E colonial, na dose certa. Gerardo Bastos S.A. Onde o pneu é um pneu. Anuncia a nossa próxima atração. Atração.